Olá, meus amores! Como prometido, eu voltei com mais receitinhas de cuca cremosa. Essa que você está vendo, já tem no canal. É morango com leitininho. Mas, se você quiser ver mais receitinhas nesse tema, ou melhor, mais sabores nesse tema, eu preciso que você deixe o seu like, que assim eu vou entender que você está gostando e vou continuar gravando pra vocês, tá bom? Antes de irmos pra receita, é importante deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Vamos à receitinha? Então, meus amores, vamos começar pelo creme, tá? Aqui na minha panela vai manteiga, amido, leite condensado, leite, creme de leite. Na receita é isso, mas eu gosto de colocar uma pitadinha de sal, tá? Como aqui é 600ml de leite, eu vou pegar essa quantidade aqui de 100ml e vou colocar o nosso amido. Tirando isso, não tem segredo. Junta tudo, leva no fogo até cozinhar. Cozinhou, a gente bota na vasilha e cobre com plástico pra esfriar. Então, meus amores, quis mostrar pra vocês a textura do nosso creme, tá? Ele não engrossa mais que esse aqui não, tá vendo? Só que eu preciso deixar, depois que ele engrossar, uns 5 minutinhos pra ele cozinhar bastante. Creme pronto, esfriando, vamos pra massa. A massa eu vou misturar todos os secos, ou seja, farinha de trigo, fermento, amido de milho e açúcar. Misturar tudo. Ok? Vou abrir um buraquinho aqui no meio. Vou colocar o ovo, que eu dei uma misturada pra quebrar a gema. Agora, simplesmente, eu vou misturar com uma mão, fazendo a farofinha. Não tem como eu filmar esse momento, gente, porque com a mão só fica complicado, tá? Não é sovando, é fazendo a farofinha com as duas mãos, como se você estivesse lavando as mãos, tá? Então, essa aqui é a textura da nossa farofa. Vou levar ela pra geladeira, enquanto o nosso creme esfria, deixa ela gelando. Amores, aqui agora não tem segredo. Vamos pegar... Oi, filha, oi. Vamos pegar uma medida que seja igual pra todas e vamos colocar no fundo do pote. Eu tô usando a minha colher de sorvete, tá? Oi, linda! Vai mamar daqui a pouco, peraí. Vem, gente, que a luta é assim, tá? Tá indo, tô indo. Vou fazer isso com todos e já volto. Então, meus amores, depois que eu coloquei, eu venho com a colher, não é apertando, não. É dando uma leve pressionada, só pra ficar certinho mesmo, tá bom? E certificar que todo o fundo tá coberto com a nossa farofinha. O nosso creme tá nessa consistência aqui, tá vendo? Olha, vou colocar no bico de confeitar pra ficar fácil a gente espalhar ali. Então, meus amores, depois que eu coloquei o nosso creme, eu vou vir, então, com cubinhos de abacaxi espalhando aqui por cima, tá? Vocês vão perguntar a quantidade do abacaxi. Pois bem, eu não sei dizer pra vocês porque eu cozinhei dois abacaxis, coloquei numa vasilha de plástico pra congelar. Então, eu peguei só um pouquinho pra gente fazer o nosso recheio, tá? A gente vai colocar uma quantidade de abacaxi e vai vir com um pouquinho de floco de coco. Ó, floco de coco. É a quantidade você que vai vir, tá? Feito isso, a gente vem agora com uma camada e outra camada de farofa e espalha aqui por cima. Você pode colocar no meio e depois vir com uma colher menor e só espalhar, certo? Lembrando que o meu forno tá pré-aquecido, tá bom? Quando eu comecei a fazer isso aqui, eu já liguei o forno. Vou levar no forno pré-aquecido por cerca de 20 minutinhos, tá bom? O ideal aqui que vocês coloquem dentro de uma assadeira, tá bom? Então, meus amores, ficou douradinho, tá pronto, tá? Deixa só esfriar um pouquinho pra gente degustar. Vamos degustar uma depois de fria, tá? Hum! Incrível! Mar-ra-vi-lho-za! Hum! Nossa, muito bom! Façam que vocês vão arrebentar. É muito, muito bom! Hum! Hum!